E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje, antes da gente continuar falando de planejamento, antes da gente entrar em várias coisas aí que vão vir ainda no canal, muito bacanas nesse mês de dezembro, eu postei, até tava batendo papo com o Marcio da Fábrica Web, ele me sugeriu um tema que é muito interessante, que é tirar ou não tirar férias. O que eu faço pra tirar férias nos marketplaces, né? Por quê? Tem muita gente que pausa a conta e vai viajar, depois volta, continua a sua vida normal. Tem gente que ainda não tem condição de ter funcionário, tem gente que já tem funcionário e não sabe realmente o que fazer, tá? Eu, Alexandre Nogueira, eu acho que não se deve pausar o negócio, ok? Não deve-se pausar o seu negócio. Não pausar anúncio, tirar do ar, 15 dias, por exemplo, entendeu? Acho que não é o ideal. Muita gente faz isso porque não vai ter que impostar as mercadorias no correio, então várias situações vão surgindo aí, né? Uma delas, se você conseguir ter um funcionário, vá treinando esse funcionário pra que ele possa suprir a tua necessidade, pelo menos do que tem a sua presença, né? O que você precisa ter a presença ali, físico, o que você precisa estar ali pra fazer. Por exemplo, fazer um pacote e expedir pro correio levar, pro coletor levar, isso precisa que você esteja ali. Então é mais fácil você ter um funcionário pra suprir isso. Além, ainda não estou no tamanho de ter funcionário. O Bruno, do grupo de performance, do Performance Marketplace, ele tem uma pessoa que ele treinou e essa pessoa suprir ele nas férias dele. Ele fica 20 dias e a pessoa fica expedindo lá e ele só vai acompanhando virtualmente sem problema algum, tá certo? Então também é uma possibilidade. Outra possibilidade, não tire férias agora. Dê um tempo pro seu negócio pra que você possa aproveitar depois as suas férias. Quando tiver melhor, quando as coisas estiverem caminhando mais e quando você tiver condição de se ausentar, tá certo? O que eu acho, tá? Eu quero que você opine, eu quero que você coloque aqui embaixo, coloque a sua opinião, se você pausa, se você sai de férias, o que você faz pra poder sair de férias? O que você faz pode ser, às vezes, um caminho pra outras pessoas, tá? O que eu entendo, ok? Que se nesses 15 dias que você vai pausar o teu negócio, ah, mas é final de ano, é bem fraquinho, etc e tal. Se a gente estiver falando de mele, você pode perder um posicionamento que você não vai recuperar. Ah, mas eu sempre faço e sempre recupero, tá bom? Até o dia que seu concorrente performar muito bem no tempo que você saiu e você pode, sim, acabar sendo punido e perdendo o seu posicionamento. Então tem que tomar muito cuidado, tá certo? O Mercado Livre, assim como todos os outros marketplaces, eles valorizam quem tem os anúncios ativos, porque aquilo é um anúncio que ele consegue dar sequência num trabalho de marketing, é algo que ele consegue balizar pra colocar em campanhas, às vezes o seu produto tá lá no Google Shopping pelo Mercado Livre e você pode acabar perdendo isso. Então meça com muito cuidado, se você sai de férias ou se você trabalha, tá certo? Eu, particularmente, não ligo de deixar de viajar, de tirar férias mesmo pra poder trabalhar. Aliás, ultimamente eu tenho trabalhado até de domingo. É uma fase, é um momento, eu estou aproveitando esse momento. Então se você ainda não tá no momento de conseguir tirar férias, tenta sair no final de semana, a gente tem já o Natal dessa vez bem tranquilo aí pra galera poder aproveitar, então tenta fazer algo mais comedido até que você consiga ter uma estrutura suficiente pra você sair de férias. Eu, Alexandre Nogueira, não pauso a minha empresa pra que eu possa sair de férias. Hoje eu tenho funcionário, mas antes não pausaria a minha empresa de maneira alguma pra poder sair de férias. E você, pausa a sua empresa pra sair de férias ou não pausa a sua empresa pra sair de férias? O que você faz? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aqui porque isso ajuda a balizar se vocês estão gostando do que eu tô falando ao mesmo tempo pro YouTube poder te entregar quando eu postar alguma coisa. Se inscreve no canal aqui embaixo também e ativa a notificação do sininho. Se você já é inscrito, veja se tá ativa a notificação do sininho pra você saber quando eu postar alguma coisa. Até a próxima, um grande abraço Tirar ou não tirar férias, eis a questão. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal eu tenho bastante conteúdo indicado pra você então ele vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui e aqui mas assista os vídeos que eu estou te indicando tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa ele ajuda o YouTube, o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí tá vindo promoção vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você conto contigo obrigado pela tua presença sempre aqui.